O carro da nossa equipe entrou no cajueiro e seguiu tranquilo, sem nenhuma trepidação. A estrada, mesmo de terra batida, está bem nivelada. É a prova de que as máquinas estão a todo vapor na área, onde deve ser construído o Porto São Luís, centro de uma polêmica que envolve iniciativa privada, poder público e comunidade local. O mais recente capítulo teve a Marinha Brasileira como uma das protagonistas. Por ela, as obras do Porto podem ser continuadas. Resultado da avaliação de simulações feitas para ordenar as manobras de navios no canal do futuro Porto. Somente com essas simulações, há capacidade de dizer qual o grau de risco das operações. Os dados gerados dizem como é possível fazer ajustes no projeto. O Porto São Luís passou por três simulações. A primeira, em fevereiro do ano passado, apontou a necessidade de modificar o design do canal que dá acesso ao porto da Alumar. A segunda simulação aconteceu no último mês de novembro, mas não foi possível configurar o navio corretamente para testar o novo design. As últimas simulações aconteceram em abril deste ano. Uma foi conduzida pela Alumar, a outra pelo Porto São Luís. De acordo com a Capitania dos Portos, essas simulações dão total condições para que a construção do Porto São Luís seja continuada. E isso sem precisar alterar o projeto inicial. O Capitão dos Portos do Maranhão acompanhou a operação. E aí nessa terceira vez, fizemos em duas etapas, uma na USP e outra na Oceânica. E aí foram simuladas as condições com esse novo canal, com o navio até com mais dificuldade do que se encontra na realidade. E aí sim, as análises levaram à posição atual de que o porto pode ser construído naquela posição do que diz respeito à segurança da navegação e ao ordenamento do tráfego aquaviário. A posição oficial da Marinha ainda não chegou ao conhecimento dos moradores do Cajueiro e de quem está na luta junto deles para que o porto não seja instalado. Mas a gente percebe que a bandeira de resistência já não está mais tão fincada como antes. Clóvis é um dos que ainda se mantém contrário à instalação do porto. Principalmente porque, segundo ele, os diálogos para chegar a um consenso não avançaram. Respeito aos pescadores aqui. A Capitania dos Portos, quando o governo dá carteira, diz que tu pode pescar em todo o território nacional. Quando chega na hora, tu não pode pescar em todo o território, porque eles dão licença para fazer determinadas situações sem sequer ouvir a gente. É uma falta de respeito muito grande de todas as partes que têm dado essa licença absurda, que a gente vê que elas são contraditórias uma em cima da outra. Mas há quem não vislumbre mais o cenário favorável desejado antes. Para Nathaniel, o caminho do momento é tentar tirar proveitos que possam ajudar a comunidade, como a capacitação e criação de empregos para moradores da região no porto em construção. É, pela gente não foi surpresa, né? Porque a gente sabe que é um processo que se alasta desde 2014, com processos judiciais e outras coisas que a própria imprensa já divulgou. Para a gente não foi surpresa, né? É um fato. O porto hoje, ele é um fato, né? O que a gente procura dialogar com a empresa é o que a comunidade vai ganhar em benefícios, né? Os moradores da comunidade tradicional do Cajueiro lutam contra a construção do Porto São Luís desde 2015. A área destinada para a construção do porto foi desapropriada pelo governo do estado, quando o governador era o ex-deputado Arnaldo Melo. Em 2016, a Secretaria de Portos da Presidência da República em Brasília assinou autorização para a construção do porto. O caso acabou por envolver o Ministério Público Federal, que entrou na Justiça para tentar impedir a construção, alegando ameaças à existência de uma comunidade tradicional, possível destruição do ecossistema local, composto por mangues, babaçoais e diversos outros tipos de palmeiras, além de impactos ambientais com consequências para toda a ilha de São Luís. Por um tempo, o MPF conseguiu paralisar as obras, mas com a posição da Marinha, a situação se inverteu e ficou quase impossível se tornar favorável aos moradores. Quase impossível, mas a luta pela causa ainda persiste. Há toda uma tradição histórica de relações tradicionais com a natureza, de relações comunitárias estabelecidas entre os moradores do povoado e com os moradores de povoados vizinhos, que faz com que esses moradores não desejem perder esse modo de vida. É muito comum em entrevistas que fazemos com eles, eles dizerem que não querem perder o sossego, porque essa é a característica daquele povoado, ou era até a chegada da WPR, que vem perturbando o que eles chamam de seu sossego.